Direto da redação Jovem Pan, Pan News. Duas avaliações positivas do governo Bolsonaro divulgadas na sexta-feira. A primeira XP Investimentos que revelou que o governo Bolsonaro já é melhor que seus antecessores. FHC do PSDB, Lula e Dilma do PT e Temer do MDB. Essa mesma pesquisa, quando se soma ótimo, bom e regular, dá 60% de aprovação do governo Bolsonaro. A outra avaliação foi feita pela CNI, Confederação Nacional da Indústria. Os industriais brasileiros fazem uma avaliação altamente positiva do governo Bolsonaro. 60% deles consideram o governo ótimo ou bom. Apenas 7% avaliam como ruim ou péssimo. Outros 26% acham o governo regular. Ou seja, 86% aprovam o governo Bolsonaro. É a confiança dos industriais que participam de 22% do PIB. É uma prova de que as medidas tomadas pela equipe econômica estão surtindo efeito. E que o combate à corrupção, respeitando o dinheiro do contribuinte, gera credibilidade. O que anima o setor a retomar investimentos e a gerar empregos. Pan News Jovem Pan